Dados oficiais do governo indiano confirmaram neste sábado 4.187 mortes por covid-19 em 24 horas A virulência da pandemia subjugou o frágil sistema de saúde do país, que já acumula 238.270 óbitos e quase 22 milhões de contágios A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde falou neste sábado sobre a variante identificada na Índia Esta que foi identificada pela primeira vez na Índia, a B.1.617, provavelmente é uma variante preocupante porque tem algumas mutações que aumentam a transmissão e que também poderiam potencialmente torná-la resistente a anticorpos gerados pela vacinação ou por infecção natural A pediatra e cientista clínica indiana falou sobre as dificuldades de alguns países em implementar medidas restritivas, como um lockdown sem o devido apoio com políticas sociais O dilema para nações como a Índia e outras na mesma situação é que você tem um número de pessoas que estão na força de trabalho informal Quando você entra em confinamento, essas são as pessoas que são impactadas Elas perdem os meios de subsistência e nem sequer têm os meios de sustentar a comida Há ainda as crianças, que sofrem por obviamente estar fora da escola e não conseguir as refeições que elas teriam conseguido nela Então as medidas de saúde pública têm que ir de mãos dadas com os sistemas de apoio social Para a cientista-chefe da OMS, por causa da grande população na Índia, vai levar um tempo para vacinar pessoas suficientes ao ponto de a transmissão cair A especialista estimou em muitos meses, se não anos, para a Índia chegar ao ponto de 70% a 80% de cobertura contra o coronavírus Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!